O acidente aconteceu na noite de domingo na RO 010 entre as linhas 188 e 192. De acordo com informações, o condutor perdeu o controle e capotou várias vezes o veículo que caiu sobre a vegetação. Edilson Carlos Vieira, de 47 anos, ficou desacordado dentro do carro até a chegada do socorro. Após ser retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros, Edilson foi trazido até a unidade de pronto atendimento à UPA, aqui de Rolim de Moura. E após ser efetuado sobre ele os primeiros atendimentos, infelizmente ele não resistiu devido aos graves ferimentos. No local do acidente, a polícia militar compareceu para o registro da ocorrência, enquanto a perícia trabalhou para entender o que aconteceu no momento do acidente, para que o condutor perdesse o controle do carro e capotasse. Edilson Carlos era morador do município de Rolim de Moura.